E isso É tão ruim E aí eu já pensei, já conversei com o meu marido Deu arrumar um serviço fora, gente Alguém Gente, eu abri o porta-mala pra poder colocar e eu esqueci Ó, gente, eu tenho duas notinhas, porque depois eu voltei, né? Então a primeira notinha foi essa daqui Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo pro canal E tá chovendo Meu varal tá cheio de roupa Gente, tô saindo de casa agora, mas meu marido tá lá, ele tira Vou no mercado, tá? Comprar algumas coisas E deixa eu falar uma coisa pra vocês Meu marido tá em casa, gente, essa semana de novo Eles colocou de férias Quando tá ruim de serviço, coloca de férias, gente E isso É tão ruim Mas é tão ruim Ruim que eu falo assim no sentido Ele fica de férias A gente sempre conversa Nossa, você tá de férias, vai ficar toda essa semana A gente não podia ter dinheiro pra gente ir passear, né? Mas ficar em casa é sinal de que não tem dinheiro, né? Então a gente não pode ir passear e fazer nada A gente até tem que viajar pra resolver uns problemas Mas, enfim Deixa eu conversar com vocês Vamos ver se dá tempo até eu chegar lá no mercado Gente, é pertinho daqui de casa Eu tô indo Meu marido ficou com a Francine A Francine na escola Colocar ali se cuidava em casa E eu tô indo sozinha Gente, eu fico pensando em várias formas Você, mamãe, é assim também Vocês lembram da minha vida Como que eu era Minha vida ativa De como era E hoje eu não posso mais Não consigo trabalhar E isso faz muita E, gente, eu penso de várias formas Por isso que eu fiquei tão ruim, assim Na gravidez da Alice Eu pensava muito Eu chorava demais Pensando O que que vai ser da gente? E como que a gente vai fazer, né? Eu fico pensando de várias formas, gente O que que eu posso fazer Pra não poder trabalhar? Eu sei que hoje Assim, trabalhar com personalizados Eu não posso, gente Não é que eu não posso Eu não consigo Não dá certo com a Alice Não dá E aí eu já pensei Já conversei com o meu marido Deu arrumar um serviço fora, gente Alguém olhar a Alice Depois olhar o Davi A hora que chegar da escola Pra mim poder ir trabalhar Só que pra isso também Tem que ter um bom salário Porque senão não compensa, né, gente? Eu vou pagar uma pessoa Pra olhar a Alice Olhar o Davi Né? Até a financeira Chega da escola Então Eu tenho Tem que valer a pena, né? Tem que compensar E, gente Eu já pensei tantos Já tento, ó Assim Eu dou o meu máximo Pra postar vídeos aqui no YouTube Eu sei que eu tinha que postar mais vídeos Coisas diferentes Mas, gente, eu faço assim, ó O meu melhor Eu tento Também tento Com vídeos no TikTok Porque hoje o TikTok monetiza Eu tento com vídeos nos TikTok também Gente Eu faço de tudo, assim Pra tentar trabalhar Em casa Sem ter que deixar as crianças com alguém Mas, gente Tá ficando assim, ó Cada vez Mais difícil E Eu não sei Eu vou ter que Arrumar um serviço, gente Não sei Aí eu nem sei Aí você pensa assim Aí arrumar um serviço Onde que eu vou deixar as crianças? Com quem? Aí minha cabeça já fica assim Daquele jeito, gente Minha cabeça fica tão ruim Mas tão ruim, sabe? E... E eu não sei o que eu faço Você, mamãe, comer assim Vocês pensam nisso A gente fica desanimada A gente chora A gente fica assim, né? Os filhos precisam das coisas, né? E a gente não sabe O que a gente faz É tão difícil, gente Mas é tão difícil Cheguei, gente E é isso Quando eu chego no mercado Gente, eu já pego O jornalzinho das ofertas Na tua cidade Tem jornalzinho de oferta? Gente Toda semana tem aqui, tá? Toda quinta-feira Vem o jornalzinho novo, né? E a gente sempre Olha, gente Sempre, às vezes Tem alguma coisa na promoção Que vale a pena comprar, tá? E aí já cheguei Já, gente Pegando açúcar Peguei 5 quilos de açúcar Gente, açúcar Não dá assim pro mês inteiro Porque a gente faz Bastante suco, tá? Aí eu peguei um sal E também fui pegar arroz Gente, olha os preços Dos arroz, gente Tá muito caro, né? Nossa Não tem arroz Menos de 29, 28 reais, né? Peguei um arroz também Aí, gente Peguei feijão Já tinha pegado Mais algumas coisas Peguei iogurte Peguei danone E aí, gente Olha o preço do queijo Nunca usei Vou experimentar Vamos ver se eu vou gostar, né? Eu peguei, na verdade Sim, pra fazer pão de queijo, tá? Peguei espaguete Gente, eu gosto Do espaguete número 8 Eu não sei se vocês já percebeu Que tem alguns macarrão Que tem número Mas eu gosto do número 8, gente E aí eu fui pegar sabão Que o meu sabão acabou Mas meu marido vai fazer sabão Tá? E aí eu vou gravar pra vocês Aí eu já tinha pegado Sabão em pó também Gente, eu amei Sabão em pó Dami no ano branco Peguei também Um al Peguei detergente Creme de leite Farinha Também Porque aqui em casa Vocês sabem que não pode Falta farinha E gente, peguei esse chá Também de funcho Tá? E aí, ó Meu marido pediu Pra mim pegar álcool Gente Pra fazer o sabão Ó E aí eu também peguei A soda Gente, eu tô narrando Não deixei o som do mercado Porque tinha barulho, tá? De música E gente Ai, meu Deus do céu E esses ovos de páscoa A gente nem pagou Os materiais escolares E o mercado já tá cheio De ovo de páscoa, gente Mas enfim, né? Vamos lá ver O que a gente faz esse ano Porque Meu Deus do céu Os ovos de páscoa Estão muito caros Aí, ó Eu peguei bolacha Biscoito, tá? Eu só não peguei Bolacha recheada, tá, gente? Aí eu peguei Um bolo de chocolate, né? E também peguei gelatina, gente A gente ama gelatina E eu peguei Uma de cada sabor Eu acho que eu só não peguei De limão Mas eu peguei bastante gelatina E olha como que já tava Esse carrinho, gente Já tinha pegado Praticamente tudo Na verdade Já tava indo embora, né? E eu tava Indo pra ver se dava Ainda pra pegar Terminei, gente E olha a chuva Tô vendo E É Eu passei, né? Antes de pegar a mistura Porque eu tinha um certo valor No cartão Que eu vou passar Porque aqui As frutas não pesam Peçam só no caixa Então a gente não tem Noção do valor Gente Passou do valor E eu nem comprei mistura Vocês acreditam? O dinheiro não deu Pra poder comprar a mistura Agora eu vou colocar As coisas no carro E Depois eu volto Gente Eu abri o porta-mala Pra poder colocar E eu esqueci Que olha aqui O porta-mala tá lotado O carrinho da Alicia E O andador Não tem como colocar aqui Então Vamos lá. Voltei, gente. E peguei a mistura, ó. Vamos pra casa agora, gente. Voltei lá. Ainda bem que deu certo. Eu tinha um dinheirinho. E aí eu fiz pix, gente. Porque eu paguei com cartão, né? E eu tinha um certo valor no cartão que o meu marido ganha no serviço. E aí... Eu... Deu certo. E aí aqui no supermercado, gente, tem internet. E aí eu consegui fazer o pix. E deu certo. Comprei umas misturinhas só, gente. Que é o que deu. Mas tá bom. Agora eu vou pra casa. Tá uma chuva aqui. Bom, agora tá meio assim... Já deu uma chuva bem forte. Fizemos nosso... Chegar lá eu mostro pra vocês, gente. Já mostrei pra vocês, assim, alguma coisa, né? Do que eu comprei. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. É mesmo. Às vezes ela me... Ela... Às vezes não. Ela me assiste. Então, se ela assistir esse vídeo, ela vai escutar. Gente, a hora que eu tava passando a compra... Eu até pensei assim. Falar pro moço, né? Assim... Se eu podia pôr o celular no cantinho, assim, e gravar. Eu pôr nas coisas na mesa. Porque eu tava sozinha, gente. Eu morro de vergonha. Mas eu não falei nem nada. E aí, a hora que eu tava terminando, ele falou assim... Ah, é você que tem um canal no YouTube? Aí eu olhei pra ele e falei assim... Tenho. Aí ele falou... Ah, é alguém daqui da cidade que te segue? Tem bastante gente. Falei... Não, eu sei que tem gente daqui de Batatais que me segue. Mas... Eu não sei a quantidade, assim, de pessoas. Eu não sei se é muita. E ele falou assim... Ah... Por que a minha irmã te assiste? Aí eu falei... Ah, Tatiana. Ele falou... É, porque eu... Eu sei quem que ele é. Nossa, aquele menino era tão pequenininho, gente. Quando eu ia na casa dela. Ela estudava comigo. Se você tivesse tido um beijão pra você, viu, Tati? E aí, gente... Ela estudou comigo. Nós estudamos, assim, muitos anos. E ela me assiste. Ela me segue lá no Instagram. Ela me assiste. Ela aprendeu a fazer o suco de limão. Falar nisso. Eu falei pro irmão dela. Vamos ver se ele vai falar pra ela. Mas ela falou que ia lá em casa levar limão pra mim. Porque ela falou que na casa dela tem pé de limão Taiti. E ela falou que ia lá levar pra mim. E eu tô esperando o limão, viu? Ela, gente... Ela falou que aprendeu a fazer suco. E agora só faz suco assim. Com suco de limão. E aí, ele falou... Nossa, tem tanta gente que é inscrita no seu canal, né? Gente, eu fiquei tão contente. Primeiro eu fiquei pensando... Falei, gente, será que ele me assiste os vídeos? Os meus vídeos? Porque, gente, quando a pessoa fala que assiste os meus vídeos assim, né? Eu já... Já teve gente que já me encontrou no supermercado. E veio me dar um abraço. Vê a Alice. Falou que ia acompanhar os vídeos. Gente, eu tenho uma vergonha. Vocês não têm noção. Eu fico com tanta vergonha. Eu falei... Gente do céu. Será que esse moço me assiste? Aí, eu falei, né? Que é a irmã dele. Ele falou assim... E ela assiste mesmo, viu? Bem legal, gente. É tão gostoso quando a gente... Primeiro dá vergonha, né? A gente fica com uma vergonha. Eu fico morrendo de vergonha. Uma coisa assim que eu também tenho muita vergonha é quando assiste os meus vídeos. Perto de mim, gente. Eu tenho vergonha. Você acredita? Tem. Fico com vergonha da pessoa. Quando alguém... Assim... Me encontra. Às vezes alguém fala... Ah, ela grava vídeo pro YouTube. A pessoa pergunta pra o... Ah, é? Qual que é o seu canal? Eu falo... Olha, o meu canal é esse. Mas você deixa... Se assistir algum vídeo meu, na hora que você estiver em casa. Longe de mim. Tô chegando já. Gente, tô com uma fome. Mais uma fome que eu não almocei. Aí, agora... Quero ver que jeito que eu vou colocar as coisas pra dentro. Não vai pra colocar, né? Vai ter que ficar dentro do carro. Até terminar... Agora tá só chuviscando. Mas... Ali em casa não é coberta. Até pôr essas coisas do carro, as compras, dentro de casa, molha tudo, gente. E as galinhas tá ciscando, olha. Nem na chuva elas vai pra dentro. Olha ali, gente. As galinhas. Nem na chuva elas vai pra dentro. Olha isso. Gente, colocou tudo no chão. Porque a mesa lá fora choveu tanto. Tá tudo molhado. Mas tá dentro da sacolinha. Tá? Aí, agora, meu marido vai fazer... Tirar dessa sacolinha, gente. Porque eu tô tão cansada. Tirar e colocar ali em cima da mesa. Aí, eu mostro pra vocês, tá? É... As comprinhas. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu peguei esse iogurte aqui pra dar palícia. Eu gosto do... É... Da Batava. Eu comprei, foi o que eu mais gostei. Mas esse mercado não tinha, gente. Só tinha Vigor ou Nestlé. Então, eu peguei esse da Vigor, tá? Mas o da Batava é o melhor, tá? É o iogurte natural. Eu peguei dois. E peguei uma bandejinha de Danone. Tá? E aí, é... Ah, eu vou começar daqui de cima. Ó, aqui eu peguei biscoito. Porque eu tô dando biscoito pra alícia, gente, tá? Eu não troco, né? A fruta por biscoito, não. Mas no meio do dia, às vezes, a gente sai pra colocar alguma coisinha na mãozinha dela. Eu coloco biscoito, tá? E ela gosta, tá, gente? Ela já comeu biscoito, pão de queijo. Já coloquei na mãozinha dela, tá? Então, tem biscoito. Aí, aqui tem esses papelzinhos de... Papel toalha. Aqui soda, gente. Meu marido vai fazer sabão. Vou gravar pra vocês. E aí, de bolacha, eu peguei, ó. Dois desses daqui de pit stop. Tem duas dessas daqui de maisena. E duas dessa daqui, tá, ó. De sabor pizza. Hum, gente. Essa, na época, era 50 centavos. Você pagava 50 centavos nessa bolacha. Eu lembro. Agora, gente, tá 1,80. Duas cartelinhas de ovo com 20 da 40 ovos, tá? E aqui, ó. Eu peguei também dessa daqui, ó. Água e sal. E também tem dessa daqui, da rancheiro, gente. Ó, de... Ai, essa bolachinha aqui. Nossa, a gente gosta tanto. Aí, eu peguei um pacote, tá? Aí, aqui eu peguei tapioca. Farinha de tapioca. Peguei uma pipoca. Aí, aqui, ó. Um litro de óleo. Gente, não é a compra pro mês inteiro, tá, gente? Daqui não dá pro mês inteiro, tá? Isso daqui, gente, eu vou falar pra vocês. Assim, o arroz, o açúcar, dá pra bastante tempo. Mas as outras coisas assim, gente, é uma semana, no máximo, uma semana e meia, tá? Ó, é bolo. Um bolo de chocolate. E aí, gente, eu peguei, ó, pra fazer pão de queijo. Aí, aqui tem farinha pra mim fazer bolo também, de fubá. Farinha, fubá, pra mim fazer bolo de fubá. Um feijão. Dois macarrão. Aí, aqui, eu peguei quatro desse daqui, molho. Um sal. Uma maionese. Dois creme de leite. Aí, eu peguei o polvilho pra fazer pão de queijo. Peguei farinha. E peguei um palito, tá? Agora, eu vou colocar as outras coisas. Tem coisa que vai durar mais de uma semana. Mas tem coisa assim, que nem coisa de café da tarde, gente. Não dura. As primeiras coisas que acabam são essas coisas assim, de café da tarde. É, isso daqui também, tá? Isso daqui, ó, que nem eu uso dois. Né? Em cada vez que eu vou fazer um... Eu uso dois desse pra um coisinho de macarrão. Então, duas vezes que fizer, acabou o macarrão, já acabou o molho. O sal dura o mês inteiro. Mas essas coisas assim, gente, de café e fruta, é uma semana. E aí, gente, agora a gente vai guardar aquelas coisas ali que eu mostrei, pra depois eu mostrar o resto, tá? O que que sobrou, gente, do mês passado que eu comprei? É... Leite de coco. Isso daqui eu comprei lá no atacadão, vocês lembram? Mas tem ali ainda. Isso daqui eu comprei pro mês versário da Alice. Então, eu preciso dar um jeito de guardar. Sobrou farinha. Esse amido de milho, meu marido comprou esse dia. Esse macarrão foi o que sobrou, gente. E do lado de cá também, a gente vai colocar as coisas, ó. E do lado de cá, não sobrou nada, ó. Nada, nada, nada. Acabou tudo. E do lado de cá, não sobrou nada, ó. E do lado de cá, não sobrou nada, ó. E do lado de cá, não sobrou nada, ó. E do lado de cá, não sobrou nada, ó. Vou mostrar pra vocês agora, gente, fruta e verdura. Legume, tá? Ah, gente, é assim. Por exemplo, se você pegar desse jeito assim, tá com preço. Mas, ó, o resto tudo, eles não pesam. Só pesam na hora do caixa. No caixa, na hora de pagar. Então, a gente não tem noção de quanto que ficou, tá? Mas aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu peguei uma alface. Aí, eu peguei um mamão. Tava 3,99 quilos do mamão, gente. Aí, eu peguei cebola. Eu não sei a quantidade nem o valor, tá? Ó, eu peguei cebola. Peguei uma abobrinha. Peguei esse tanto aqui de limão. Peguei, é... Pelha. Batata. Peguei, gente... Ah, isso daqui que eu mostrei pra vocês, né? Banana, ó. Tá rasgando o saquinho, por isso que eu não vou levantar. Peguei só 4 tomates, porque o tomate, gente, tá muito caro. Repolho. Peguei também... Ah, depois eu vou querer olhar a notinha pra ver quanto que ficou. Tá quase 8 reais, gente, o quilo da... Da cenoura. Mandioquinha. Milho. Hoje eu vou fazer milho com a Alicia. Peguei isso daqui de maçã, ó. Um pepino. E peguei duas beterrabas. Foi isso, gente. De verdura e legume. Eu queria ter pegado brócolis, couve-flor, mas não tinha, tá? E aí, eu peguei essas coisas, gente. Isso daqui vai durar uma semana. A cebola dura mais que uma semana? Dura. Mais fruta. Essas outras coisas assim, gente, vai durar uma semana. Ainda mais que a Alicia tá comendo. O limão também vai durar mais de uma semana, sabe? Mas ainda mais que a Alicia tá almoçando e jantando, né? Vai durar... Ah, gente, eu peguei também um inhame, ó. Um inhame, tá? Então, assim, ó. Toda semana tem que comprar, gente. Toda semana. Ó, gente. De mistura, eu peguei uma bandejinha de filé de peito. Peguei, ó, o pernil temperado. Peguei um quilo. Eu acho que deve ter dado mais de um quilo, né? Mas de acém, de pedacinho, ó. E pedi pra ele moer, ó. Meio quilo de acém, tá? Então, gente, de mistura, eu peguei isso daqui, tá? Isso daqui, gente, dá pra uma semana. E às vezes não é uma semana, tá, gente? Mas depois, na hora que acabar, a gente compra de novo. Vou mostrar pra vocês, gente, o que eu comprei de... Tanto de higiene quanto produto de limpeza, tá? O que não tiver aqui é porque às vezes eu já tenho, tá? E como eu falei pra vocês, né, eu não fui pra comprar tudo, tá, gente? Eu comprei assim, mas tava precisando. Mas por enquanto eu vou usar esse. E aí eu peguei um desse daqui, ó, tá, ó. Dois em um. Peguei um cotonete. Peguei quatro sabonetes. Uma pasta de dente. O Davi usa aquelas de sabor e o dele ainda tem, tá? Peguei uma caixa de sabão em pó. Dois detergentes. Um álcool. Eu peguei esse uau aqui, ó. Um bombril e um sabão. Que meu sabão acabou, gente, mas meu marido vai fazer agora. E aí eu vou gravar pra vocês. E aí demora uma semana, né, pra ele ficar pronto, é, pra usar. Então eu tive que comprar um coisinho desse daqui, tá? Então foi isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor. Ó, gente, eu tenho duas notinhas porque depois eu voltei, né, ó. Então a primeira notinha foi essa daqui, tá? Foram setenta e oito itens, tá? Nessa notinha. E deu, gente, ó, quatrocentos e cinquenta reais, tá? Eu tinha quatrocentos e vinte e cinco no cartão. Então vinte e cinco eu tive que pagar, tá, ó. Com o dinheiro. Então deu quatrocentos e cinquenta reais e dezessete centavo. E aí depois eu voltei lá e peguei as carnes, né, ó. E deu um total de setenta e nove e setenta e cinco. Gente, conta pra mim o que vocês achou. Se eu comprei bastante coisa, se ficou barato, se ficou caro. É, não é o que eu falei pra vocês, gente. Aquilo ali vai durar uma semana, quinze dias, no máximo, tá? É uma semana, gente. Já tem que comprar de novo. Então quer dizer, eu gastaria esse valor por semana, tá? Conta pra mim como que é aí. Se você gasta esse valor, se dura mais, se as coisas aqui tá caro, se tá barato. Caro assim, pelo valor final, porque eu não mostrei valor de tudo, né? Mas o valor final. Com esse valor aqui, quatrocentos e cinquenta mais oitenta reais. Põe oitenta, vai dar quinhentos e trinta. Com quinhentos e trinta reais, vocês comprariam isso que eu comprei? Vocês comprariam mais ou comprariam menos quantidade? Ó, gente, tá aqui embaixo, porque eu tava gravando pra vocês. Mas aí, ó, as frutas eu deixei aqui em cima. Cai fica em cima da mesa pra eles comerem. O Davi não é muito chegado de banana, mas eu assim, ele gosta de banana. Do paliço, eu também como mais maçã, gente. O Davi ama. Então tem maçã. Tem laranja ali também que já tinha. Tá, então eu já deixo as frutas aqui pra eles pegarem. E aí, gente, a geladeira, que eu coloquei aqui na geladeira, foi o iogurte, a maionese não. Eu guardei também e os ovos, gente, ó. Aí essas outras coisas, isso aqui é leite do Davi. E aí, eu coloquei aqui embaixo, ó, as verduras. A alface, ó, coloquei assim. Tá, eu coloco nos potinhos, mas como eu comprei bastante, aí eu guardei duas maçãs e duas peras pra não estragar, porque senão estraga. A maçã não, gente, mas aí eu já deixo aqui, porque aí eu sei que tá aqui, eu dou pra Alice e ali o Davi vai comer aquelas maçãs ali. Gente, às vezes ele come duas maçãs por dia, ele ama. Ó, então aí eu coloquei, ó, as coisinhas tudo aqui dentro. Da geladeira. Da geladeira ficou assim. E aí aqui no armário, ó, ficou assim. E aqui do lado de cá, ó, ficou assim, tá? Aí aqui eu coloquei essas bolas, esses biscoitinhos, aí aqui eu vou colocar o biscoito, tá? Aqui também, que o Davi também come. E eu também coloco na mãozinha da Alice. E é isso, gente. Agora, as carnes, o que eu vou fazer? Eu separo, mesmo que é pouquinho, eu vou tirar um peito de frango e já vou descongelar, porque eu quero fazer palícia. E vou separar também a carne múdia dela. E a carne, que nem o açém, eu não faço um quilo de açém de uma vez. Às vezes, se eu fizer, gente, porque a gente não come um quilo num dia. Então, às vezes eu acabo separando, porque às vezes eu faço com batata, às vezes eu faço com mandioca, né? Então, eu acabo separando. Por isso que eu não vou nem mostrar pra vocês. Tá, ó. Mas aí tem alguma coisa ali no congelador, ó. Tá? E aí, então, eu pego e separo. E guardo aqui. Tá? E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conforme vocês for gostando, reagindo a esse vídeo. Aí eu vou gravando mais assim. E se vocês gostarem de vídeo assim também, eu vou perdendo a vergonha e vai dando tudo certo, tá? Deixa bastante like no vídeo que vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vem fazer parte da minha família, da nossa família. Tá? E é isso. Um beijão. Fique com Deus. Que Deus abençoe, né, vocês. Que Deus abençoe a dispensa de vocês, a sua compra também, tá? Que Deus abençoe grandemente, tanto eu quanto vocês, tá bom? E que Deus não deixe faltar, gente. O essencial que a gente precisa, né? O que os nossos filhos precisam. Que Deus não deixe faltar nem na minha casa, nem na sua casa, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!